É, por todo respeito, são todos bons, entendeu? A menina aí é útil. Tem que dar o papo reto, tipo. Ah, o Caim também é útil pra caramba, o Bioxy. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Olha como na montanha, na montanha. Sobe lá, sobe lá, sobe lá. Dá pra fare que eu dou aí, irmão. Mataram... Caramba, mataram... Mataram a atividade. Mataram a atividade.